Agora, deixa eu contar pra vocês, a nossa academia tá pronta, não me pergunte como, mas Camilinha, deixa eu ficar aqui no meio, peraí, deixa eu ficar aqui, conseguiu trazer duas esteiras pro estúdio. Parabéns, obrigada, show Camilinha que tomou aí a iniciativa de trazer a academia pra cá, né? E o que eu achei mais legal, obrigada ao pessoal que carregou, que trouxe aqui vocês, que estão aqui, porque a gente vai fazer uma pauta sobre corrida que eu queria fazer há muito tempo, que é o meu esporte favorito. Eu vou apresentar pra vocês os alunos que estão aqui hoje, que é o Tomás ou Tomas? Tomás. Tomás, bem-vindo, Tomás Fernando e a Carol, Carol Moreno, que é a minha chará. Vão ficar aqui nas esteiras, a gente já vem pra vocês mostrarem como é que é o negócio na íntegra, correndo, já falei pra eles, estão preparados? Estão preparados. Mas eu vou apresentar pra vocês que estão aqui me esperando, deixa eu passar por aqui, é grande, hein, gente? Vocês não tem noção, né? Equipamento enorme. A gente vai conversar agora com a professora personal Priscila Cesari, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Carol. Antes da gente começar aqui a nossa aula, vou pedir até pra você ficar nesse cantinho, vou ficar aqui. A gente já vai pros meninos, só que tem um detalhe. A gente separou aqui um vídeo pra começar a nossa pauta, que eu quero saber de você o seguinte. Vamos colocar o vídeo? É muito legal. É aí o movimento que tá exercendo o nosso corpo, né, quando a gente pratica a corrida. Como é que a gente entende, né, o que que tá acontecendo quando a gente começa a correr, né? Fisiologicamente, a gente mexe o corpo inteiro, é isso? É isso mesmo, Carol. Mexe o corpo inteiro, mexe tudo, aumenta a frequência cardíaca, né? Que é isso, é o mais importante, na verdade, da corrida, esse benefício que ela traz, né? Essa adaptação cardiovascular, é o sangue correndo, mexe o corpo todo, ajuda na... Circulação também? Na circulação, no ganho da massa muscular, no ganho até da massa óssea, porque o impacto, ele gera mais fabricação de calço, deixa os ossos mais fortes. Olha que legal, não sabia? Além de liberar, né, o mais importante, que eu acho que é o bem-estar, né, libera a endorfina, a gente se sente melhor, a gente se sente fisicamente... A gente sente tudo, é, naquele momento... É, eu acho que a autoestima, né? Eu também acho. Não, e esse aqui é muito legal, porque é exatamente isso, você sai correndo, vai embora e seja feliz, né? Ah lá, e mexe mesmo, a gente quis colocar ainda em forma com o esqueleto e tal, pra você visualizar que é o corpo todo, principalmente, que se você consegue correr ainda contraindo o abdômen, melhor ainda, né? Não, com certeza, é principal contrair o abdômen. Então, agora... Manter a postura, até pra evitar lesões, riscos... É o que nós vamos mostrar aqui com a galera. Vem pra cá. Meninos, vou pedir, então, não sei como vai ficar melhor pros meninos mostrarem, mas agora a gente vai vir pro lado de cá, que foi só pra gente iniciar o nosso papo. Pra começar, quanto é que a gente vai colocar nessas esteiras aqui, de velocidade, pra gente iniciar? Que é, inclusive, a minha primeira pergunta. Enquanto a gente vai respondendo, eles já vão correndo, tudo de verdade, gente, tudo ao vivo. Eles não vão fazer nada fake aqui, não, eles vão treinar de verdade. Vamos lá, quanto que eles vão colocar na esteira aí? Pra começar, é uma caminhada pra aquecer, 5.0, vamos começar devagar. Tá bom, começa na caminhada. O importante é gerar uma adaptação no corpo, né? Então, pra quem é iniciante, nunca fez uma atividade física, quer começar a correr, né? Tá. É importante começar devagar, a gente até indica que comecem nas esteiras. Por quê? Porque a esteira, ela reduz um pouco o impacto. Então, pra quem nunca fez uma atividade física, não tem o corpo preparado, é legal começar até pela esteira. Pela esteira. A gente já vai falar, então, da comparação benefícios de correr ao ar livre, que é sensacional, e a corridinha na esteira, pra quem vai na academia, também só tem essa possibilidade. Eles estão começando caminhando. Então, a gente tá falando aqui pro pessoal de casa que quer começar a corrida, começar com caminhada. Exatamente. Vamos, como o nosso tempo aqui é, é, voa, vamos fingir que eles já fizeram uma caminhadinha de 10 minutos. Isso, é legal, vamos, vamos, a gente já tá num treino intermediário. O que que é legal? Passou pelo estágio de caminhada, é legal começar a intercalar corrida e caminhada. Então, a gente vai combinar 2 minutos no 8.0. Tá. Deu os 2 minutos, volta pra caminhada. Isso, volta pra caminhada. E aí, quanto tempo fica na caminhada? Mais 2 minutos. 2 e 2. 2 e 2. Ó, essa dica é legal, inclusive, pra quem quer começar. Exatamente. 2 e 2. Ai, cara, eu não aguento 2. Fica 1, mas depois... Fica 1, caminha 2. Lógico que você vai sentindo, né? Você vai ver quando você consegue respirar, o quanto que você aguenta. E aí você vai moderando, sem passar dos seus limites, né? Sentir o dor. Dá uma descansada, dá uma caminhada. Sempre no seu limite. Pra evoluir. Exatamente. Agora, tem um detalhe. Ah, é bonitinho, menina correndo, né? Eu adoro a mulherada correndo chagada. Agora, fala uma coisa. Eles estão no 8. Estão no 8. É aí uma velocidade legal, pra quem quer começar o esporte, como uma atividade física que queime gordura corporal, sem resultado correr no 8? Tem. Tem resultado. Lógico que depende um pouquinho da sua taxa metabólica. Cada um tem uma taxa basal, que é o seu mínimo de energia que você gasta o dia inteiro pra manter o seu corpo em pé, ativo e funcionando. Tá. No 8, geralmente, a gente já tá trabalhando entre 65% a 75% da nossa frequência cardíaca, que é aí a base da queima de gordura, né? Entendi. Então, a gente pode dizer que é uma velocidade legal. Legal. Pra começar e ficar aí até uma evolução. Com certeza. Não é ruim, então, porque tem mulher que já quer começar a correr no 10. Gente, não dá? Não dá. Não dá, porque vai cair e pode se machucar, inclusive, né? Com certeza. Põe lá o 8 e vai devagarinho. E seu corpo também não tá preparado pra você chegar aí no 10, né? E mais pra frente, quando você já tá num estado bem avançado, é legal você aumentar aí pro 10, ir pro 12 e dar treino... É, treino de tiro. Que aí você aumenta o máximo da sua frequência cardíaca. E isso gera queima de gordura. De gordura. Então, a gente já vai falar do treino de tiro. Eu vou botar só uma perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Então, bem, meninos. Pode pedir água, hein? Ó, deu, doido. Vamos ver. Ah, só um beijo pra você. Obrigada. Intercalar corrida com exercício de musculação é tão bom quanto fazer apenas a corrida. Tem o foco na perda de gordura. Veja, vamos responder a perguntinha. Deixa eu aproveitar e falar dessa parte, porque os meninos estão bem pertinho. Como é que é esse lance do tênis? Se a pessoa correr com o tênis errado, dá problema. Dá, Carol. Isso é verdade. Perfeito. Isso é fundamental. Existem muitas lojas de corrida, já existe o teste da pisada. Existem vários tipos de pisada. Geralmente a pronada, a supinada e a neutra. E é ideal você sim comprar um tênis adequado pra sua pisada, porque evita dores nas costas, evita lesão no joelho. É muito melhor correr com o seu calçado adequado. Correr de All Star, nem pensar. Nem pensar, mas eu já vi. Eu já vi no parque. Não, acontece. Não dá, né? E tem gente que corre descalço, que tem aquele lance americano. Sim. Tudo bem, quem quer correr descalço, tem orientação pra isso, beleza. Mas se a gente tem tênis hoje com tanta tecnologia, tem que usar. Amortecedor, exatamente, né? Pra uma segurada no impacto, não machucar as articulações, né? Verdade. Exatamente o que você falou. Existe a tecnologia, né? Vamos usar. Agora, como é que é a pisada? Eles estão aqui andando. Vamos começar a correr, meninos? Vamos lá. Pode aumentar essa velocidade? Vamos aumentar, já vamos 8.3 agora. Porque, olha, a gente repara, cada um tem um tipo de pisada na hora da corrida. Exatamente. Eu gosto de pisar com o calcanhar e depois dar o impulso com a parte da frente. Isso é certo? Como é que é? Tem alguma coisa que é certo? Ela faz como eu. Eu faço exatamente igual a ela. Na verdade, essa corrida no nível que a gente tá, que é o nível intermediário, é exatamente calcanhar, meio do pé, ponta do pé. Existem tipos de corrida. Corrida de velocidade, né? O stand boat. Aí, realmente, ele corre com as pontas do pé. Mas aí é um outro lance. Mais uma corrida por mais tempo. É, a gente apoia o calcanhar. Exatamente. E depois a ponta do pé. E passa por todas as fases. Calcanhar, meio do pé, ponta do pé. Então, tem que prestar atenção, inclusive, na pisada. Tem. Porque se pisar errado, pode ser que diminua também a resistência pra aguentar a corrida. Com certeza. Porque você vai solicitar outras partes do corpo que não precisa. Entendi. Né? E olha como ela vai mó leve. Olha lá, a leveza. Olha lá. Vai, vai respirar. Vamos responder a perguntinha e já vamos falar de respiração, porque essa parte de respiração também é boa. Vamos retomar a perguntinha, diretor? Olha lá. Ah, não. Essa é outra, não. A anterior, a anterior. Pra gente responder a primeira. Depois a gente responde a da Luciana, então. A primeira foi, também não é essa. Não, não foi a do Caio, não. Foi a da... É, perguntando se pode fazer junto musculação com corrida. Tá vendo? Tem um monte de perguntas, eles estão até doidos lá. Mas eu lembro qual foi a pergunta. Colocar, então, intercalado. Corre, faz musculação. Volta, corre. É legal? Nada melhor do que isso. Na verdade, deve se intercalar com o trabalho de musculação, o trabalho de fortalecimento. Tá. Né? Pra dar força no músculo mesmo. Pra aguentar esse impacto. Entendi. Então, num treino de musculação, é legal colocar corrida. Isso. Não no mesmo dia. É legal intercalar um dia assim, um dia corre, outro dia faz a musculação, no outro dia corre de novo. Sempre dá uma diferença de 24 horas. Não precisa fazer no mesmo dia. Quem não tem tempo, acaba fazendo no mesmo dia. Não tem outro jeito. Entendi. Mas tem sim que fazer o trabalho de musculação. É fundamental, é imprecedível também. Inclusive, muitas pessoas não sabem, mas a musculação, ela ajuda aí muito no gasto calórico também. Então, ela é importantíssima. Colocar os dois juntos, então, perfeito. Perfeito. E pra quem quer aumentar a resistência na corrida, pra conseguir correr mais tempo, mais quilômetros, associar a musculação, mesmo que em dias alternados, também é importante. Também é importante. Porque pode ter lesão, né? Exatamente. E o fortalecimento da musculatura, ela previne muito as opções de lesão, né? Porque elas não aconteçam. Entendi. Vocês estão cansados? Não. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Vamos pra mais uma perguntinha do público, então, que tem muitas. Olha lá, vamos colocar mais uma na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Tá bonito isso, hein? Ai, fiquei com vontade de correr, tá vendo? Não, vou te desafiar. Dá pra tirar o salto aí. Pois é, mas eu vou correr esse calo. Sabe que delícia. Carol, estou grávida de 13 semanas e nunca corri. Posso começar a praticar corrida? Não, pelo amor de Deus. Então, a Lu tá grávida. Lu, antes de tudo, parabéns, viu? Tudo de bom pra você, que maravilhoso. Gravidez é a melhor coisa do mundo. Aproveita muito. E aí, pode correr? Não. Diga lá a sua opinião e o que você... Enfim, como profissional, o que você acha, né? Vamos lá. Ela tá com 13 semanas, né? Então, ela ainda tá naquela fasezinha que é mais... Do início, é. Que é um pouquinho mais complicada. Evite correr. Caminhar? Sim, com certeza. Pode caminhar uma caminhada leve, uma caminhada moderada. Não tem problema, não tem risco. Agora, a corrida é um pouco mais complicada por causa do impacto, né? Tem a bolsa, tem o bebê, é complicado, né? É, eu digo por experiência própria. Eu fiquei com medo, parei. Aí, continuei uma caminhada bem acelerada. O quanto eu podia, eu ia lá com o relógio, aí com o frequencímetro aqui. Legal o teu frequencímetro. Não é um acessório que a gente tem aqui, mas a gente já mostrou, né? Pra você ir controlando sua frequência cardíaca. E o que me foi passado, isso de médico, tá? Não foi nem de personal. Minha médica falou pra mim. Ande num ritmo que você consiga conversar. Consiga manter a conversa. Exatamente. Olhou pra pessoa, você não consegue conversar com ela, você tá muito rápido. E tá ofegante? Para, porque já tá afetando a oxigenação do bebê. Perfeito. É isso. Exatamente isso. Então, Lu, faça isso. Você vai ver que gravidez maravilhosa. Mas tem que fazer atividade física, que é muito bom, né? Não deixe de fazer, exatamente. Então, agora a gente vai colocar na tela um pouco de corrida ao ar livre, pra todo mundo também se inspirar, pra todo mundo, né? Olha lá, ou coisa boa, tem maratona, tem corrida de aventura, tem um tantão de coisa que aqui no Brasil, graças a Deus, tá virando moda e tá virando algo muito legal, tem muita gente, virou, né? É. Entrando nessa. E eu aproveito pra te perguntar, qual é a diferença, então, de correr ao ar livre, correr na esteira? Então, a diferença, ela é mais fisiológica do ponto de vista que a gente falou lá no começo, do impacto mesmo, né? Tá. A esteira, primeiro, ela é reta, é uma lona, ela facilita um pouco. Um pouco. Quando você instala o ar livre, tem os aclives, tem os declives, tem o fator temperatura, tem o vento, isso tudo gera uma outra resposta, né? Eu ia dizer isso. Exatamente. Fica mais difícil correr ao ar livre do que correr na esteira. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom quanto? Quanto. O benefício da corrida, ele é independente se for na esteira, se for no ambiente fechado ou no ambiente aberto, né? O benefício é o mesmo. Mas, também, às vezes, ficar no ambiente fechado, não é legal. Correr ao ar livre, você vê gente, você vê pessoa, o ar, né? Sim, a natureza, respira o ar puro, então, eu acho assim, tem que fazer a sua escolha. Mas, ai, Carol, não tenho tempo de ir no parque, tenho lá a academia, pô, tá aí. Os meninos mostram, vamos correr mais um pouquinho pra gente fechar? Vai lá, aumenta, põe agora um pouquinho mais, vai. Vai um pouquinho mais forte, que eu quero dar uma testada em vocês. Tenho que fechar, mas só pra gente fechar. Como é que é a respiração correta? Respiração correta. Ah lá, isso, dá um gás, dá um gás. Respira pelo nariz, solta pela boca. Vai, vai, vai. Vamos fazer o treino de tiro aí, ó, nove e vamos colocar ali no dez. Quer ir pro tiro pra fechar? Vamos lá, um minuto de tiro. Já tá no dez? Manda bala, é isso aí. Ó, menino, será que eu consigo, pra fechar, não consigo nada, né? Eu ia pedir pra alguém invadir uma ou outra e mostrar quantas calorias eles queimaram só nessa brincadeira da pauta. Boa. Vamos lá, Toninho, porque é o seguinte, vocês viram que a gente ficou, eles pararam, aí eles voltaram, aí eles pararam, eles voltaram. Vocês vão se surpreender nesses 15 minutos quanto eles já queimaram de caloria. Meninos, fiquem à vontade, se vocês vazarem, não tem problema, todo mundo sabe que não tem jeito, não é? Aí, ó, a caloria tá aqui, ó. Ele perdeu, tá perdendo, ó, 147 calorias só em 15 minutos, eu acho coisa beça. 150 calorias que você consiga queimar em 15 minutos do seu dia, é um chocolatinho que você pode comer. É um chocolatinho. Então, gente, se joga... Ih, ela, deixa eu ver ela. 149 calorias, tá bom também, hein? Você colocou aqui já o seu peso, o tempo, ó, já tem 20 minutos de esteira entre caminhada e corrida. Exatamente. Parabéns. E você falou 15 minutos, então, assim, não precisa de uma... Ai, não tem uma hora. Não tem uma hora. Gente, tem meia hora, vamos começar, né? Diz-se tudo. Tem meia hora só hoje, vai correndo nessa meia hora, que ó como compensa e vale a pena. Deixa eu agradecer todo mundo aqui, tem muita coisa pra agradecer. É, que o pessoal trouxe as esteiras, parabéns. Obrigada por terem vindo e vindo da Gás aqui também, né? Obrigada também a Priscila. Quem quiser saber mais, o site é o Just Fit. Isso mesmo. J-U-S-T, Just Fit, F-I-T, ponto com, ponto BR, que é da academia. E tem o Insta, arroba Just Fit Oficial. E você tem o Insta seu, pessoal? Tenho, que é Priscila Casari. Então, arroba Priscila Casari. Ah, não é Cesar, é Casari. Ah, e aqui na minha ficha eu tava com E, mas é com A. Priscila Casari, tudo junto. Você pode entrar em contato com ela também. Meninos, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada, hein. Adorei. Eu fiquei com vontade da corrida, diretor. Tenho o que dizer. Olha lá, já fizeram exercício de hoje, meninos? Já estão ótimos? É isso aí, vai meia horinha. Até a próxima.